Você fica chateado porque, de fato, ninguém entende o que você sente? Doutora Ana, ninguém entende o que eu sinto. Ninguém consegue me compreender. Parece que eu não consigo falar para as pessoas e, às vezes, as pessoas dizem até que é frescura minha ou que eu estou fazendo isso porque eu quero ou por falta de amor, por falta de namorar, por falta de trabalho. Já viram essas coisas? Você se sente incompreendido e te dá uma chateação enorme ou até uma tristeza maior por achar que as pessoas que mais deveriam te entender são aquelas que mais te rechaçam ou acham que você está de corpo mole? Eu entendo. Eu ouço muito isso dos meus pacientes e não é uma coisa difícil de ouvir, tá? Isso toda semana eu ouço isso. Mas eu queria te dizer uma coisa. Talvez você nunca seja compreendido por um parceiro, uma parceira, por um amigo, pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus irmãos, pela pessoa com quem você mora. Talvez eles não entendam mesmo. E talvez eles não entendam, não porque eles necessariamente não querem entender. Existem dois grandes motivos pelos quais as pessoas não te entendem. E esse vídeo é porque eu quero que você pense sobre esses dois. O primeiro deles é que talvez eles sejam realmente ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecimento sobre sintomas ansiosos, sintomas depressivos, sobre o que de fato é um quadro mental, sobre o que de fato um quadro mental altera o corpo e vice-versa. Por isso que no meu livro grátis, né, que tem um e-book sobre ansiedade aqui, tem um item que eu sempre digo, que eu digo para as pessoas, que é ignorar os ignorantes. Ignorar a ignorância das pessoas. Porque muitas vezes eles realmente ou não tiveram a oportunidade de ler e entender sobre isso, ou não querem ler sobre isso. Procurar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. Então eles são realmente não conhecedores do que um quadro mental pode causar na vida de alguém e o tamanho do sofrimento que isso pode causar. Esse é um ponto. E se eles não querem buscar, isso aí a gente não vai entrar em detalhe. Mas muitas vezes é porque não sabem mesmo do que isso se trata. A segunda coisa, e talvez a mais prevalente, a mais importante em tudo isso, é que você já parou para pensar que para alguém reconhecer a sua dor, ela precisa ter um nível de empatia alto, ela precisa entender e olhar para ela também. Muitas vezes a sua família, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu parceiro, sua parceira, podem dizer coisas que não te agradam nesse sentido. E muitas e muitas vezes é porque se ele reconhecer a sua dor, se ele reconhecer que você está em sofrimento, ele não consegue lidar com isso. E ele não consegue lidar porque talvez ele não saiba o que fazer com você para te ajudar. Para alguém te abraçar e te acolher, muitas vezes ele precisa se olhar e precisa saber o que fazer com as próprias emoções ao olhar para você em sofrimento. E muitas vezes o familiar, a pessoa que está perto de você, não consegue lidar com as próprias emoções. Olhar para você e reconhecer que você precisa de ajuda e que você está mal, também é olhar para si e dizer que eu sou capaz de te ajudar, ou sou capaz de te acolher, ou eu sou capaz de me entristecer junto com você e conversar contigo, mas muita gente não consegue. Então, muitas vezes, a sensação de tristeza e frustração que você pode ter, de incompreensão da pessoa que você acha que te ama e como pode ele não me entender, pode ser uma dificuldade dessa pessoa de lidar com as próprias emoções. Tem muita gente que não consegue ver o outro chorar, porque não sabe o que fazer. Porque não sabe que, às vezes, o outro só quer chorar perto de você e, na verdade, nem quer que você fale nada. Muitas vezes você quer chorar ou falar de você sem necessariamente querer soluções, né? Mas muita gente acha que se você falar e compreender, tem que te direcionar para a solução e ele não sabe disso. E ele não sabe como fazer. Então, o que eu queria te dizer é, não espere a compreensão para buscar ajuda de outras pessoas fora da sua casa ou de um profissional. Não espere a compreensão para se cuidar, para olhar para você. Não espere que os outros entendam os seus sintomas. Porque, às vezes, ele realmente não teve a oportunidade de saber o que de fato é isso. Ou uma coisa bem importante, que acontece em muitas famílias. E eu vejo isso acontecer demais na vida de muitos pacientes meus. Às vezes, a pessoa que está perto de você também está em um sofrimento de longa data por outra coisa e não consegue reconhecer isso. E reconhecer o seu sofrimento, reconhecer, por exemplo, o seu quadro depressivo, o seu quadro de ansiedade, é reconhecer o dele ou o dela. E ele não está preparado para isso. Pode ser uma pessoa que nega as emoções o tempo todo. Pode ser uma pessoa que só esbraveja. Pode ser uma pessoa que só faz coisas o tempo todo para esconder o que está sentindo. As pessoas têm vários mecanismos de defesa. Então, se alguém não te compreende, ou se você se sente não compreendido, que ninguém entende o que você sente, pode não ser por falta de amor, pode não ser nada a ver com falta de consideração, nada de porque aquela pessoa não te dá importância. Pode ser porque para aquela pessoa também é muito doído te ver assim, a ponto dela ficar defensiva para reconhecer a sua necessidade, porque ela não sabe o que fazer. Então, não espere a compreensão e não espere a ajuda dessas outras pessoas para você buscar o melhor, para você trabalhar pela sua recuperação, para você trabalhar e buscar diversas alternativas que existem, incluindo a ajuda profissional para você ficar melhor. Tá bom? Eu precisava dizer isso para você hoje porque eu sei que muitas pessoas sofrem porque se sentem não compreendidas em seus sintomas. E eu queria te dizer que não precisa esperar a compreensão porque pode não ter nada a ver com você. Pode ter exatamente a ver com a pessoa com quem você está, pela dificuldade que ele tem em te ver mal e não saber o que fazer. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. E compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar outras pessoas e talvez até marcar alguém que você ache que isso possa fazer diferença. Porque o que eu quero, na verdade, é que você se sinta melhor e não ache que o fato da pessoa não entender aquilo que você está sentindo é desamor ou é porque você não é importante. Muito pelo contrário, pode não ter nada a ver com você e por você ser tão importante e a pessoa não saber como cuidar de você e o que fazer, ela nega porque ela também tem dificuldade de lidar com as emoções. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, fica junto com a gente, ativa o sininho se você está no YouTube, né? Ativa o sininho aí para receber as novas notificações, os novos vídeos que eu fizer e se está em outra rede social, compartilha e marque aí quem você acha importante. E se você tem algo a dizer sobre isso, se você já se sentiu assim ou se você se sente assim, escreve aí embaixo. Escreve qualquer pergunta também que você quiser fazer porque eu faço vários vídeos tirando dúvidas e ajudando você naquilo que eu puder. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau.